Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, uma corretora de criptomoedas reverteu as negociações de seus clientes que lucraram com a compra e venda da moeda Terra Luna na última quinta-feira. Dessa forma, os clientes terão suas transações canceladas e um brinde na moeda da própria plataforma. Vale lembrar que o papel de uma corretora é o de intermediar as negociações feitas entre clientes, ou seja, quando uma ordem de venda é realizada por um negociante, coincide com a de compra de outro e vice-versa, a negociação deve ocorrer. Uma nota polêmica foi feita por uma corretora de criptomoedas famosa nesta sexta-feira. O caso foi chamado pela empresa de incidente de negociação de Luna, tendo ocorrido aparentemente apenas em seu aplicativo. Segundo a Cripto.com, que ganhou notoriedade entre investidores e viu sua moeda CRO ficar conhecida, vários usuários que negociavam na última quinta teriam recebido uma cotação incorreta de mercado. Assim, o sistema teria detectado a anomalia das negociações e interrompeu todas as operações para os clientes. Os pares só voltaram a ser negociados nesta sexta após a manutenção do sistema. Além de reverter as transações lucrativas dos clientes, a Cripto.com dará para todos os que foram afetados 10 dólares em CRO, moeda da própria corretora que despencou 79% nos últimos seis meses. A nota esclarece que não foram todos os clientes afetados, sendo aqueles que têm relação com o caso informados pelo e-mail. Vale lembrar que no Brasil, várias operações de compra e venda em corretoras já passaram por um problema similar. Contudo, várias foram parar na justiça, como uma compra de Litecoin feita por uma corretora em 2018, que estava com a cotação abaixo do preço e depois foi revertida pela plataforma. E meus amigos, isso é extremamente preocupante, uma vez que a corretora deveria só fazer as intermediações e não mexer no saldo dos clientes. Imagina reverter transações de Bitcoin. Aí deixou de existir a blockchain. A corretora tem que assumir seus erros e não os clientes, ainda mais sendo bonificados com a sua própria moeda de governança. Agora, o melhor de tudo é que quando tem roubo, pichem, ninguém faz nada, fica todo mundo se fazendo de doido, não bloqueiam os saldos, fingem demência e fingem que não tem nada acontecendo. Aí fica a reflexão de vocês.